Então, você pode jogar um game de Ezreal, é meu main, não tô conseguindo me dar bem com ele. Pô, dependendo do jogo, sim, mano. Ai, véi, o cara vai jogar de Blitzcrank ali, véi. O Lucy é embaçado demais de Blitz, véi. E Yates farpou você. O Yates não me farpa nunca. Yates só zoa mesmo. Se vocês verem o Yates farpando alguém, véi, tipo, ele tem que odiar muito esse cara, tá ligado? O Yates não tenho certeza, véi. Ele não é assim, mano. Ele tem que odiar muito o cara, véi. Estou indo embora. Não, véi. Aí quer me fuder, porra. Era só o da Flay que ele tava morto, cara. O Lucy tá em posicionamento de me dar flash e... Ele forçou o cooldown pro dive. Entra, entra. Puxa, próxima. Vai ter um stack de wave. Eu quero ver quem ele vai contestar aqui, fio. Não, fica aqui, fica aqui. Não, véi. Que Hulk ceboso foi isso, cara? Ele tem flash. Ele sempre usa flash stack. 4-0 top, véi. O Blitz aqui vai usar flash stack pra botar blush. O Thresh tem que ficar um pouco mais atrás, pra lanterna. Tá sem flash, é só matar. Tá sem flash, é só matar. Esse é só o trinket vermelho. Eu trouxe o trinket vermelho. Eu trouxe o trinket vermelho. Ele está do cooldown. Puxa do midias. Podem me dar vado. Não tem pinstoro. Vai ter que dar a volta. Recuo. Não vai dar vado. Dá safe. Ah. O Lucy foi direto no top. O Lucy foi direto no top. O que a gente tem que só... Ah, eles vão pegar a Herald com isso, velho. E a Trestana só sua porra. Se a torre cai, eles rotam pro mid. Ai, mid, trash. Ai, cara, falei pra mid, velho. Só tomou essa play porque... Ai, velho. A gente não vai conseguir devar o cara. Não sei que você consiga rocar ele, velho. É bem que a Trestana é o job. O cara flechou, sendo que eu podia tankar pra ele, velho. Caralho, o Frepp está dormindo, velho. Ai, meu trash não foi mid quando o Jace precisou. Os caras pegaram vantagem. Siner precisa resetar agora. Os caras tem Herald. A única coisa que eu preciso fazer é dar follow no Herald dele, velho. E provavelmente é, sabia. Caralho, velho. Tá tomando um bagulho mó óbvio, velho. Os caras vão puxar a bot. Vai pegar a Brick. Se eu for no top, não vai resolver de nada. A não ser que eu mate ela, velho. Mas eu acho muito difícil, velho. Caralho, ainda bem que o São Juan trollou, velho. São Juan trollou, velho. Todo mundo tá aparecendo no mapa, velho. Vai, 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 vai. Os caras não vão jogar 2v2 o tempo todo, velho. Eles não ganham 2v2, mano. Essa Trestana é muito ruim, velho. E fora que o Luci sabe disso. Saindra, meu, do mid. Tá, eu prefiro ser... Eu prefiro ter Yumi do que porra de ter K... Ou do que, sei lá... Karma. É. Eita, se é colado, pô. Cara, me deu um TP na minha cara, velho. Vai se fuder, velho. Por que eu não vim pra baixo, cara? Nem vi esse TP castando, velho. Porra, é essa? Tá sequelada, mano. Que isso, cara? Que isso, que isso? Só vai, velho. Tá com medo do cara, velho? Mentirão, porra. O cara tá forte, mas ele não é Deus, não, velho. Eu tava pronto pro Hulk dele, tanto que eu tava dando a cara. Só que eu demorei muito pra usar meu Eevee, hein. Tanto... 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 Tanto! Tanto... 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 Vamos só!" Tanto... 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.